3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Os Filhos de Deus Então, esse amor que vocês me ofereciam como filhos não se tornaria sob meu impulso um amor ativo Que seria estendido ao resto da humanidade Que ainda não conhece esta comunidade de cristãos Muito menos aquele que os criou e que é seu Pai Mensagem do Pai, a Madre Eugina Aravasio Será que realmente temos um grande desejo de que os homens conheçam nosso Pai? Seu infinito amor por todos os homens e a obra que Ele fez para manifestá-lo? Ou seja, a obra da redenção em Jesus Cristo nosso Senhor? Se pudermos dizer sim, de todo o coração E quisermos conhecê-lo e amá-lo como filhos queridos Então, o Pai Celestial nos aconselha a simplesmente viver como seus filhos Tudo o mais decorre disso Porque, se vivermos como filhos de Deus O Espírito Santo nos impulsionará a fazer o bem em todas as áreas que nos forem confiadas Como filhos de Deus, podemos, como Santa Teresa de Lisier Usar o lado fraco de Deus para pedir a Ele tudo o que precisarmos para a missão Como filhos de Deus, podemos retornar com arrependimento e sem demora Ao coração de Deus após erros e fracassos Como filhos de Deus, a alegria nele se torna natural para nós E uma fonte de renovação constante Como filhos de Deus, somos incentivados a dizer a todos Como nosso Pai é bom Como nosso Redentor é maravilhoso Como nosso Amigo e Mestre Divino, o Espírito Santo É digno de confiança E como a Mãe de Deus é doce Como filhos de Deus Como filhos de Deus Não desistimos quando vemos que o caminho nos custará grandes sacrifícios E que parece não haver saída Não desistimos Porque nosso Pai também não desiste de sua luta por nós Porque nosso Senhor cumpriu sua missão até o fim Porque o Espírito Santo sempre nos ajudará e fortalecerá O mesmo acontece com os filhos de Deus Amém 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 Amém